Buenas amigos do casal tatuado Melhor casal do mundo inteiro Cheio de amor, de carinho De love O dia dos namorados está chegando Sim Sim, está chegando o dia dos namorados E o que a gente vai falar hoje? Sobre Sobre Primeiro namorado Ou primeira namorada Até porque Atena foi a minha primeira namorada Porque eu não é Teu primeiro namorado Sério? Sério Eu sabia Muitas pessoas aí dizem né Que namorar pra que né Namorar pra que Pra que namorar vai aproveitar Pra que se prender né Vai aproveitar a vida aí E o que tu disse? Eu digo que essas pessoas são idomorantes As pessoas são loucas A gente teve sorte Literalmente A gente teve sorte né A gente teve sorte Teve sorte Por conta Tu teve sorte né Eu tive sorte Eu encontrei a pessoa da minha vida É Só não borra um batom Ai desculpa E nem meu cabelo Encontrei a pessoa da minha vida Minha colega namorada E a gente está junto já Quase Seis anos Seis anos Total Total vai fazer sete Não vai fazer seis Vai fazer seis anos Que nós estamos juntos Tudo começou com o que? Um namoro Né Um namoro Minha primeira namorada É E foi muito bom Namorar Foi É bom namorar É muito bom namorar Então nessa semana Dia dos namorados A gente vai fazer esse vídeo Falando um pouco né Quando a gente namorou As coisas que nós aprontamos As coisas que a gente gostava de fazer Sim E a nossa opinião sobre namorar Nós estamos casados É a consequência de um namoro Vamos lembrar Sim É o início de uma longa vida Início de formar uma família Ah Ter filhos Ter filhos Agora né Em breve aparece algum tatuadinho Alguma tatuadinha aí Pra gravar pra gente A gente está tentando A gente está tentando O que vocês acham? Querem um tatuadinho? Tatuadinho? Pequenininho assim? Hã? Tudo começou no dia Que a Tainá A gente namorava escondida Não A gente não namorava Não A gente não namorava Tu abusava de mim? Eu abusava dela Tu abusava de mim Eu abusava no bom sentido Claro No bom sentido Eu abusava dela E a gente se encontrava escondida A gente se encontrou muito escondida Até que um dia Ela me Quase me obrigou A querer namorar comigo Ela me pediu de namoro Imagina Ela viu tudo isso Que ela não aguentou Ela não aguentou Ela quis segurar Você acha que ia deixar abusado Desse corpinho aqui Sem assumir a bronca? Então ela quis que eu assumisse Só que ela tinha 14 anos E eu tinha 21 20 20 20 eu tinha Então a gente começou a namorar E olha Eu já era velho Mas eu não tinha ainda namorado Assim né Não Foi minha primeira namorada E a gente aprontou muita coisa juntos Aprontamos só aquelas Mas não foi uma pro... Não Coisas boas Boas é Coisas boas É Muito boas Mas... Ser escondido Mas você é muito escondido E era bom Escondido Os pais não deixavam O que a gente fazia Ser escondido Ser escondido Pra onde que a gente Ser escondido amor? Pro shopping Pro shopping Deixa bem claro Que a gente ser escondido Pro shopping A gente olhou muito filme né Muito A gente ia direto no cinema Quando a gente namorava A gente ia muito no cinema Claro Hoje a gente né Diminuiu um pouco Até porque as Dívidas aumentaram E a gente adorava assim Passear mesmo Tá na rua A gente passear Assim ao ar livre A gente pegava o trem Ou o metrô E a gente saia assim né A gente pegava Caminhar A gente pegava tipo assim A gente ia sem destino Sabe Ia sem destino Pra qualquer lugar Só pra estar junto Né Daí chegava no horário da noite Ou da tarde Que tu tinha que voltar pra casa né E a gente ficava Aquele tempo todo assim A gente viajava A gente andava de trem De um lado pra outro Só pra ficar junto A gente ia sempre sozinho né Ela sempre eu e ela Daí a gente ia A gente ia pra algum parque Alguma coisa né A gente atirava embaixo de uma árvore Ficava dando bitoquinhas lá Só agarradinha E ela olha Era uma coisa É muito boa É uma coisa boa Hoje a gente não faz Com tanta frequência Até porque a gente tem Outros compromissos né É Tem a ponte chegando Na nossa casa Tem a casa também Mas era uma coisa Muito boa Tu tem saudade? Tem Tem parte Eu tenho saudade Eu tenho saudade Dessas coisas também Vontade de fazer Às vezes né A gente A gente ia pro shopping E daí tinha as A gente colecionava Aquelas bolinhas A gente coleciona 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 Olha faz tempo A gente não vai É mas a gente tem Aquelas bolinhas Aquelas bolinhas pequenininhas assim Que tu bota a moeda de um real Ela fica ficando Nunca paga Cada vez que a gente Cada lugar que tiver Que tem A gente compra uma bolinha A gente tem uma caixa Cheia daquelas bolinhas Cheia E muitas delas Foi quando a gente namorava É Nossa a gente tem Uma caixa de brinquedos Do McDonald's Não é amor A caixa já tem um propósito Né Sim Então todos os brinquedos Estão ali guardados Que um dia elas vão ser usadas Vai ser uma parte Da nossa história Que a gente vai passar adiante Sim Porque a gente adorava A gente fazia também Cartinha Carta A gente trocava muita carta Muita 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 carta A gente tem muita carta Que um dava pro outro Lembrança Assim Qualquer coisa assim Embalagem de bis De Os Os Tipetezinhos do cinema A gente guardava A gente guardou Tu guardava os Tipetezinhos Tudo Tudo É Então o namoro É uma coisa que pra gente Foi muito bom Na verdade a gente namora Até hoje Um pouco mais sério Uma coisa assim Que a gente não tinha Era ciúmes um do outro Era mais tranquilo Meu amor Era bem mais tranquilo Eu acho que era porque Pelo monte de problema Que a gente passou Aham A gente tinha muitos conflitos Assim Que muitos contratempos Que a gente não podia Ficar juntos É Daí com isso A gente não tinha Essa A gente se importava De ficar um com o outro Não tinha A gente não tinha Aquele negócio de união Que a gente se preocupava Mais o tal Lindo Que os ciúmes Já depois Que a gente casou Que começou os ciúmes Começou os ciúmes Bem com tudo É Mas Tem muitas lembranças Boas Do namoro Do nosso namoro Sim Então Sempre tem aquelas pessoas Que dizem Que pra namorar Pra quê Namorar pra quê Vai aproveitar a vida Namorem Que é muito bom É muito confortável Saber Que tudo que tu faz Que tu iria fazer Solteiro Com várias pessoas Tu faz com uma pessoa Que tu ama Que tu confia Então É Mais bacana Isso assim De tu Ah Eu não vou namorar Porque é uma fase Que eu vou aproveitar Da minha vida Mas se tu ama a pessoa Vale a pena Tu aproveitar aquele momento A gente não se arrepende Nem um pouco De ter namorado Cedo De ser O primeiro namorado Primeira namorada Né Um de cada um Sim Não tem ex Né amor É Não tem ex Graças Não tem ex Também não Não Então A gente teve sorte De encontrar Um ao outro Né Então a gente deseja Também essa sorte Pra você Ter também aquela pessoa Certa Que a gente teve Essa sorte De encontrar E a gente tá junto Até hoje E que a gente Né Que dura ainda por Por muitos anos Muitos e muitos E muitos anos Até que essa barba fique branca Até que o cabelo do meu saco caia Opa Eu falei demais Uma coisa que eu lembrei também Que a gente nunca teve problema com o outro Sim Era de dividir os gastos No namoro Sim Né Isso é verdade Né A gente nunca teve problema Tipo assim Se eu tinha dinheiro Se eu tinha né Pra gente poder comer um lanche Ou ir no cinema E ela não tinha Eu pagava Agora se ela tinha Ou não tinha Ela pagava Ou as vezes A gente dividia As vezes né Ou as vezes Eu pagava o cinema Ela pagava o lanche Pagava o sorvete Isso foi uma coisa legal também né Sim A gente sempre teve bom senso Um com o outro também Nunca deixar ficar pesado Pra um lado E não pra outro Então isso é uma coisa Que também foi muito legal Com a gente Feliz dia dos namorados Para todos Que vocês encontrem aí O seu grande amor Que vocês tenham a sorte Que a gente teve De encontrar um ao outro E sejam felizes Né Isso A gente É pra ser aqui Sim Muito amor Pra todos nós E compartilha esse vídeo Comenta aqui embaixo Deixa o like aí Que gostou E pra ajudar a divulgar Pra ajudar a gente A divulgar o nosso canal E a gente crescer juntos E até o próximo Beijo Bye Ai amor Eu tenho vergonha Eu tenho que ver Eu tenho vergonha